Boom, 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 boom We're the Boom Buddies, yeah! É hora de mostrar e dizer, Boom Buddies! Todos prontos? Pronta! Pronto! Pronto! Pronta! Todas as coisas que vemos todos os dias São fáceis de achar e fáceis de dizer Mas será que você sabe soletrar E ser em alta voz e se divertir? É hora de mostrar, vamos soletrar! A é pomação, B books é livros, G é de cooking, cozinhar, G é de duck, pato, F é de elephant, F é de food, comida, G é de chover, Gus que é ganso, H de hat, chapéu, I é pra ice cream, sorvete, J, isso é juice, suco! É hora de mostrar, vamos soletrar! Muito bom, pessoal! Espero que tiremos um 10! K é de kaipipa, L é um lemon, limão, M é um mouse, é um pequeno ratinho! Sua letra é tão... tão divertido! N, nut, nozes, O, orange, laranja, T, policeman, policial, Q, queen, rainha, R, river, hill, S, snake, cobra, T, toys, brinquedos, Eu gosto! Uh, são muitas letras! Quase acabando, pessoal! Vocês de casa! Umbrella, guarda-chuva! Violin, violino! Wind, vento! Xylophone, gilofone! Yellow, amarelo! Zebra, ele é todo listrado! Mais uma vez! Todas as coisas que vemos todos os dias São fáceis de achar e fáceis de dizer Mas será que você sabe soletrar? E ser em alta voz e se divertir? É hora de mostrar! Vamos soletrar! É, você aprendeu! Agora sabe soletrar! É! Muito bom! Nossa, eu tenho muita tarefa pra fazer quando eu chegar em casa! Eu também! Eu tenho que listar todos os diferentes formatos pra minha tarefa de matemática, mas eu não lembro de todas elas! Podemos te ajudar com isso, Mark? Uh, eu sinto uma música começando... Formatos, formatos, por toda parte, formatos lá no céu! Formatos, formatos, por toda parte, formatos em todo lugar! Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar! Um círculo! Vamos ver! Formatos, formatos, em todo lugar! Formatos, formatos, em todo lugar! Veja! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar! Um quadrado! Vamos ver! Aquela casa! No meu bloco! Um grande presente! Numa caixa! Um dado! Um cubo de gelo! Um tabuleiro de jogo! Uma pintura em um quadro! Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar! Um triângulo! Vamos ver! Uma gostosa! Fatia de pizza! Um cone de sorvete! Eu gosto! As pirâmides! Meus sanduíches! Árvores de Natal! E um queijo cortado! Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar! Um retângulo! Vamos ver! Meu livro! O caminhão! Um tanque de peixes e dinheiro também! Um dominó! Um telefone celular! A tela de TV e a revista da mamãe! Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar! Formatos, formatos, em toda parte, formatos em todo lugar! É só você olhar e vai ver, formatos em todo lugar! Ok, pessoal! Quem quer vegetais gostosos para o jantar? Eu aceito! Eu quero! O que foi, pessoal? Vocês não gostam de vegetais? São tão saudáveis e saborosos! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Saudáveis, gostosos! Coloque no meu prato! Vegetais! Quero mais! Tantos pra provar! Vegetais são bons demais! Deixa eu te dizer porquê! Como uma cenoura! É tão gostosa! Crocante e laranja! Os coelhos adoram! E nós também! Além de serem saudáveis! Eu sou mesmo! Batatas são agradáveis! Batatas são ótimas! Um vegetal que todos amam! Pode ser amassado! Ou cozido! Ou tipo batata frita! Gostoso! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Saudáveis, gostosos! Coloque no meu prato! Vá, gente! Vejam, verdinho! Parece um pouco estranho! Mas adivinha o quê? É só abrir! Tem sementes lá dentro! Tem sementinhas! Brócolis! Sim, brócolis! Experimente e você verá! O sabor é bom e é bonito também! Parece uma pequena arvorezinha! São uma mini árvore! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Saudáveis, gostosos! Coloque no meu prato! Experimente uma ervilha! Só umazinha! É gostoso e redondinho! Coma onze e eles vão rolar! Coma um feijão engraçado! Rolo como uma bola! Tomate! Eu adoro! São suculentos, sim! Bonito e vermelho! Redondo como sua cabeça! Alguns dizem que é uma fruta! Eu sou uma fruta! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Gostosos, saudáveis! Coloque no meu prato! Experimente o milho! Milho doce! É amarelo como o sol! Dá pra comer direto na espiga! É muito divertido! Gostoso! Vegetais! Sim, por favor! Vegetais são demais! Gostosos, saudáveis! Coloque no meu prato! Viu? Os vegetais são os melhores! Muito bom! Ei, mãe! Podemos brincar e adivinhar com os pequenos? Claro, Andy! Vamos brincar! Mas vamos fazer os sons do celeiro! E os bebês poderão adivinhar os animais! Isso vai ser muito, muito legal! Os bebês estão prontos? Sim! Sim! Vamos brincar e adivinhar aqui mesmo na fazenda! Os sons de adivinhação que vem vindo do celeiro! Adivinhem qual animal que é! Vocês sabem pelo som! Quá, 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 quá! Ah, eu sei! É um pato! Você acertou! Vamos todos cantar e andar feito pato! Quá, 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 quá! Vamos brincar e adivinhar aqui mesmo na fazenda! Os sons de adivinhação que vem vindo do celeiro! Adivinhem qual animal é! Vocês sabem pelo som! Mó, 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 mó! A mavaca! Você acertou! Vamos cantar e andar feito batata! Mó, 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 mó! Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm Vindo do celeiro Adivinhem qual o animal é Vocês sabem pelo som É o som de uma ovelha Sim, é isso mesmo Vamos cantar e andar feito uma ovelha Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm Vindo do celeiro Adivinhem qual o animal é Vocês sabem pelo som É um porco! Uhul! Você acertou! Você super acertou! Vamos todos cantar e andar feito um porco! Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm Vindo doceleiro Adivinha qual animal que é Vocês sabem pelo som Nei, nei, nei Nei, nei, nei Nei, nei, nei Ai, eu sei! É um cavalo! Oh, você acertou! Vamos todos cantar e andar Feito um cavalo! Nei, nei, nei Nei, nei, nei Nei, 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 nei Quack, 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 quack Oink, oink!